No último sábado, 7 de dezembro, Ângelo Rodrigues foi ao programa da Cristina e deu a primeira endovista desde a saída do hospital. O ator falou sobre o tempo em que esteve internado e sobre o seu processo de cura, e foi surpreendido com a presença de amigos do elenco de golpe de sorte. Maria João Abreu foi a uma das amigas que esteve no estúdio do programa de Cristina Ferreira. E ao falar sobre o momento difícil pelo qual passou Ângelo Rodrigues, a atriz contou que levou a uma amiga sacerdista do Tibete que lhe disse para enviar uma mensagem para o grupo do outro sábado e o elenco da novela para toda a gente visualizar uma chuva dourada sobre um Ângelo com ele a sorrir. A expressão chuva dourada usada pela atriz gerou muitos comentários e piadas nas redes sociais. E uma das pessoas que falou do assunto no Instagram foi António Raminho, que publicou um vídeo editado do momento com a legenda, gosto muito de fazer estas edições. E qual foi a surpresa quando Ângelo Rodrigues respondeu à publicação, também com uma piada, passarei a toalha que ainda não acabei de me secar, escreveu o ator. Ângelo tem sido bastante bem-humorado e desde a sua saída do hospital tem publicado piadas sobre a sua recuperação. A recordar que Ângelo Rodrigues ficou internado por dois meses no Hospital Garcia de Horta, em Almada, devido a uma infissão grave na perna. O ator passou por diversas cirurgias para retirada de tecido e agora passa por um tratamento de fisioterapia. Atenção! Atenção! Legenda Adriana Zanotto